Você vai aceitar Mesmo sabendo que irá machucar Mas o amor prevalecerá Quer passar pelo fogo Sabe que vai se queimar Morrer pra poder ganhar Fé em Deus Quer viver algo novo Sem se arriscar Tem que acreditar A vida vai mudar Todos já fomos rejeitados Basta ele buscar Cura vai chegar Você deixaria seus pontos Sonhos Deixaria os seus sonhos Sabendo que não poderia Eu morreria por você mais uma vez se fosse necessário Bebo suas dores quando o sol não mais brilhar E na solidão no meio da noite Estou contigo para sim O meu nome poder governar Você se uniria, se sacrificaria sim Para a história mudar O amor é felicidade Mas também é salvação O caminho não é fácil Mas nele há perdão O amor é felicidade 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 Obrigado.